Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 21 de dezembro. A preparação do litoral para receber banhistas no verão. O plano de exportações argentino que pode afetar a economia gaúcha. Natal solidário. Voluntários presenteiam estudantes da Ilha Grande dos Marinheiros com material escolar. E uma estreia especial, a nova vinheta que comemora os 50 anos da TVE em 2024. O verão começa oficialmente apenas amanhã, mas os municípios do litoral norte já estão preparados para receber os veranistas. A operação Golfinho da Brigada Militar teve início ontem, reforçando o policiamento entre salvavidas, bombeiros e policiais militares. E a nossa equipe esteve em Imbé conferindo a situação no início da temporada. Só nesta cidade são esperadas até 300 mil pessoas neste fim de ano. A caminhada é tranquila, não tem disputa para pescaria na beira-mar. E na areia então, dá até para escolher o lugar do guarda-sol. A Jennifer já está de férias e o Flávio conseguiu uma folga para aproveitarem essa pré-temporada, um pouquinho antes do início do verão. Meus pais têm apartamento aqui, então a gente veraneia aqui por ser mais próximo também da cidade, né? É fácil sair de casa e estar aqui? É rápido sair de casa e já estar aqui, então dá para fazer, às vezes até um bate-volta. É bom essa tranquilidade, assim, não ter tanta gente na praia. Tem que se preparar, porque depois enche pra caramba. É verdade. De olho nos clientes, o Deus Dete veio de longe. É mineiro e chegou ainda mais cedo, em novembro. Aliás, já tem tempo que para viver do comércio de verão o ano inteiro, ele escolhe o Rio Grande do Sul nesse período até março. Eu vim a primeira vez, ganhei dinheiro e continuei vindo. Aí fui trazendo os colegas e fui aumentando, já abri a empresa e vamos tocando. 20 anos já? Já 20 anos já. Agora, em 2024, faz 20 anos. E como é que é o gaúcho na hora de pagar? Pechincha muito? Como é que é a negociação? Chora bastante. Muito mesmo. Só compra se chorar. Por isso que a gente tem a mercadoria, por exemplo, 110, a gente já põe 110, para poder já fazer o desconto do chorinho. Porque se não chorar, se não fazer o descontinho, não leva, não. É mania de gaúcho em um litoral que está deixando de ser opção só nas férias. Sete entre as dez cidades gaúchas que mais cresceram em população pelo último censo ficam no litoral norte. Imbé está no topo dessa lista. Cresceu 52% no número de habitantes. É que muita gente que veio para cá durante a pandemia descobriu que poderia morar aqui. As pessoas que vinham, que tinham a sua residência aqui e que deixavam muitas vezes fechada durante 10 meses do ano e ocupavam a residência geralmente os dois meses, janeiro e fevereiro, ou no final de dezembro, até um período de março ali, agora elas viram que a cidade tem uma estrutura para atender ela aos 12 meses do ano. E isso fez com que a cidade, todos os finais de semana, se tu vir aqui em julho, julho, claro que o tempo precisa contribuir, mas eles vão encontrar uma cidade organizada, limpa, bem iluminada. Na iluminação, a cidade investiu mais de um milhão e meio de reais para economizar. Foi trocado o sistema de vapor de sódio por lâmpadas de LED na Orla e também na Avenida Paraguaçu. Aliás, essa via de ligação já está em boa parte duplicada e em obras no trecho final em direção às praias do norte da cidade. Outra novidade em relação ao ano passado é a revitalização da área ao longo da Barra do Rio Tramandaí, um ponto movimentado pelo turismo. É muito visitado por ter a participação dos botos e também é um local onde a gastronomia é muito fortalecida. Então fizemos ali um capeamento asfáltico, fizemos investimentos ali de iluminação em LED e tornou o espaço ainda mais atrativo. E no outro lado, lá no litoral mais norte de Imbé, o que vocês estão programando para descentralizar, para que a gente tenha atividades em toda hora? Lá haverá apresentação de shows nos finais de semana e também colocamos as arenas esportivas no bairro Harmonia, onde a gente consegue levar o pessoal que vai praticar os esportes, vai competir, para aquele espaço para a gente favorecer também aquela comunidade. No centro e no bairro vai ter programação com shows nacionais e locais. Para a virada do ano, a população de 26 mil habitantes pode chegar perto dos 300 mil. E quem vive na cidade já sabe que é assim. Quem é daqui a gente já aprendeu a lidar com esse tipo de coisa, respeita, a gente entende que o pessoal vem de fora assim, bastante carregado do ano, chega aqui a hora de descontar, de descarregar. E é isso aí, a gente está acostumado com esse ciclo de ser mais tranquilo praticamente o ano todo e no verão essa loucura. A gente aproveita bastante o ano todo e eles só tem o verão para aproveitar, então nós, pelo menos, nós somos muito tranquilos com isso. Seu Alceu e a dona Sueli também vêm para Imbé o ano todo, mas aproveitaram o clima para a limpeza externa. Esse ano foi muito ruim para a limpeza, muita chuva, então a gente está aproveitando o calor agora. A parte pesada é com ele, eu fico mais na cozinha, roupa e essas coisas mais leves. Todo esforço tem motivo. É hora de começar a receber toda a família para o verão. A gente vai passar Natal em Porto Alegre, vem para cá e aí fica direto, aí vem quem pode, vai quem quer, entendeu? Quem pode ficar aqui fica, se não retorna, depois vem novamente. É outro ar, é assim, é muito bom. Pois é, né, pessoal na praia, fugindo do calorão e esperando o verão, que começa na madrugada desta sexta-feira, exatamente à meia-noite e 27. Influenciado pelo El Ninho, o período deve ser de temperaturas altas e muita chuva. O primeiro dia da estação deve ser bem típico e começar com o calor e as famosas chuvas de verão, que podem surgir com força ao longo do dia. Essa tendência segue até o Natal. E a gente vai conferir os detalhes da previsão para amanhã, agora no mapa. Uma área de baixa pressão, junto com o ar quente e úmido vindo do norte, aumenta a instabilidade em quase todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A chuva atinge a metade norte do estado, mas as pancadas devem ser pontuais e passageiras, concentradas no período da tarde e da noite. Por conta do calor, há risco de temporais isolados nessas regiões. No sul e na campanha, o tempo permanece mais estável, com o sol entre nuvens. Já as temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre, um dia de muitas nuvens, chance de trovoadas e variação térmica de 22 a 31 graus. Mínima também de 22, máxima de 30 graus em Santa Maria. Já em Pelotas, os termômetros não sobem tanto e vão dos 18 aos 26 graus. Agora a gente muda de assunto para falar de economia e da nossa agricultura, porque a Argentina vai investir em um plano de potencialização das exportações. A gestão de Javier Milley anunciou um decreto que desregula a economia e privatiza diversos órgãos nacionais. O objetivo é retirar o país da crise, que está enfrentando inflação galopante. Essa medida, entretanto, pode afetar a economia gaúcha. E a gente vai falar mais sobre essa relação entre o Rio Grande do Sul e o país vizinho com o economista Rui Silveira Neto, que é analista de conjuntura da Farsul. Boa noite, Rui. A gente fica se perguntando até que ponto um plano como esse, que visa expandir ainda mais os negócios da Argentina, ele pode interferir também na agricultura aqui do Estado, na produção aqui do Estado. E você nos diz agora a escala disso, dessa decisão aí, dessa nova gestão do Javier Milley. Bem-vindo ao Redação TVE. Boa tarde, Fernandão. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui na TVE. Bom, eu quero começar falando que a escala dessas desregulações, ela ainda é um pouco cedo para a gente avaliar a extensão delas, já que elas foram feitas agora, ontem que foram anunciadas. Falando, dando um pouquinho do contexto, né? Eu acho que é importante ele fazer essas desregulações realmente porque a Argentina é um país muito regulado, muito burocrático, ele é muito travado, então ele quer destravar e a melhor maneira de tu melhorar esse ambiente mesmo é revogando regras que, como posso dizer assim, freiem o mercado deles. Bom, mas a gente sabe que, por a gente ser um grande parceiro comercial da Argentina, essas medidas podem se refletir aqui. Mas elas já vieram se refletindo esse ano, né? A gente teve uma importação muito alta de leite, laticínios vindos de países do Mercosul, como a Argentina e o Uruguai, que mexeram no preço aqui internamente, prejudicaram muitos produtores, mas com o Milley a gente sabe que existem, assim, uma certa dissonância, assim, entre o nosso governo e o governo argentino logo de início. A gente não sabe muito bem como eles vão, como é que vai ser, né? A interlocução dos dois governos. A gente sabe também que o Milley está indo atrás de mercados fora do Mercosul, ele quer atingir outros mercados, né? Então, assim, mas são medidas que realmente podem vir a afetar, né? A gente ter uma concorrência ainda maior com o produto argentino, nosso produto agro, né? Sim, para a gente entender, Rui, aquilo que está muito no campo da parceria pode se tornar um pouco mais competitivo na relação entre o Estado aqui e a Argentina, um pouco nessa linha. Isso, com certeza isso pode vir a acontecer. Não estou dizendo que é uma coisa, assim, que é um reflexo imediato, né? Que a gente tem que ter, mas a gente tem que ter muita atenção quanto a essas medidas que ele está fazendo, porque a Argentina, ela teve retenciones, né? Ainda tem estoques, por mais que ela tenha tido duas secas e baixado bastante o estoque do Estado, mas ainda tem estoques relevantes, ainda tem produto a ser vendido. Ele fez a medida do câmbio, que foi muito importante, muito boa para ele trazer o câmbio, né? Aquele câmbio que era oficial, perto do câmbio blue. Então, na realidade, acabar com esses câmbios, mais de 10 câmbios paralelos, né? Isso pode dar o quê? Competitividade internacional para os produtos agro dele, né? Então, você acaba tendo o produto da Argentina, bom, vão comprar na Argentina que está mais barato, tem mais valorização do que no Brasil, onde o câmbio está mais apreciado. E isso pode vir a acontecer, realmente, né? Com alguns compradores internacionais. E, Rui, assim, qual é a expectativa, né? Além dessa questão da Argentina, para ir agora para 2024, né? 2023 é um ano que tem sido apontado como um ano difícil para o agro, sobretudo porque a gente teve também, né? Esses eventos climáticos, toda essa situação também. Mas qual é a perspectiva, para além dessa preocupação para a Argentina, o que o setor está de olho, né? Para 2024 funcionar? Bom, para 2024 funcionar, né? Espero que chova, né? Mas não fique chovendo, que nem choveu na intensidade do período de plantio. A gente ainda tem uma lavoura na metade sul do estado, que ela ainda está atrasada para essa época do ano. Ou seja, a gente vai ter um plantio provavelmente estendido até janeiro, porque precisa ter um tempo mais seco na metade sul. Já na metade norte, a gente está, acho que, fechando as semanas, a gente vai estar com praticamente toda a safra de verão plantada na metade norte, que é a metade que tem a maior produção, né? De soja e de grãos. Mas a metade sul vem sendo cada vez mais relevante e ela realmente tem que avançar mais, que ainda está faltando ela plantar uma boa parte das suas lavouras, principalmente de soja. Agora, a gente tendo esse tempo, né? Que já que a gente viu, a previsão do tempo, eu acompanhei aqui, a gente tendo esse tempo de chuvas que vão acontecendo durante a semana, né? Desde que não sejam chuvas muito prejudiciais, é um tempo ideal para que a gente tenha, no mínimo, uma safra normal. Não digo uma safra recorde no Rio Grande do Sul, não acho que é o caso dessa. Mas a gente está falando já de uma safra em termos de normalidade, né? A soja chegando aos 119 milhões de toneladas, né? Perto da casa dos 20. Isso ajudaria muito a nossa economia do Rio Grande do Sul, a gente ter uma safra acontecendo em níveis normais, safras de arroz. safras de arroz foram afetadas na última estiagem. Então, safras de soja e de arroz em níveis normais, em bons níveis de produção, isso com certeza vai ajudar muito a nossa economia gaúcha e até mesmo ajudar aí na arrecadação, que tem virado pauta aí do governo intensa nessa última semana, né? Provavelmente também vai ajudar na arrecadação de impostos, porque a gente vai ter um volume daí já normal, né? De produção agrícola no estado. É, a gente fica de olho, né? Esperando que esse impacto do El Ninho, né? Não seja tão terrível, né? Como a gente teve ao longo do ano, mas ao mesmo tempo também saudando, né? Que a gente não tenha estiagem novamente. E a gente vai seguir acompanhando. Eu te agradeço demais a entrevista, Rui Silveira Neto, que é analista de conjuntura economista da AfarSul. Uma boa noite para você. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado. A gente que agradece. E a seguir, você confere o economista Flávio Fligenspan, que analisa o impacto da queda na taxa de juros para 11,75% ao ano na última reunião do Copom e os prognósticos para 2024. A gente já volta. De volta com uma estreia agora no programa. Em 2024, a TV é completa 50 anos. E como você acompanhou aqui ao longo do ano, a preparação para esse aniversário especial tem sido marcada por muitas viagens ao nosso arquivo e também pela produção de material inédito, que reforça o compromisso da emissora com a diversidade e o interesse público. Um caminho editorial que sempre pautou a TVE e que aparece na escolha de uma programação voltada para a infância, os direitos humanos, a proteção ao meio ambiente e a difusão da cultura e das artes. E neste ano, a equipe da TVE e as fontes que nos ajudam a contar tantas histórias se reuniram aqui no estúdio da emissora para gravar a vinheta de final de ano com o tema A Diferença no Ar, cantado pelo Yalodê e pela rapper e apresentadora da casa Negra Jaque. É uma celebração da passagem de ano e também comemora o cinquentenário de atividades da TVE na comunicação pública. A gente confere agora com exclusividade esse clipe que depois segue para a nossa programação. A Diferença no Ar A Diferença no Ar A Diferença no Ar A Diferença no Ar TVE, 50 anos Bacana demais, né? E, ou melhor aqui, fim de ano, né? Época de confraternização, como a gente viu, e também de solidariedade. E na Ilha Grande dos Marinheiros, alunos de uma escola de educação infantil ganharam um presente de Natal antecipado entregue por voluntários. Nesta escola social da Rede Marista, na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, estudam 112 alunos bolsistas. São crianças de 0 a 6 anos. 22 delas estão no Jardim B e foram apadrinhadas por professores do Colégio Marista Assunção, que prepararam uma surpresa. Essa turminha está se despedindo da educação infantil. E como presente, para marcar o encerramento desse ciclo, cada um deles ganhou um kit com material escolar. Poderia ter sido qualquer outro tipo de material, como roupas, cestas básicas, como normalmente costuma chegar para nós. Mas a escolha do material escolar foi pensada justamente para que as crianças continuem com essa questão da educação muito forte. Ficaram toda a primeira infância aqui na educação infantil e estão indo para o Ensino Fundamental 1. Eu ganhei muitas coisas. Eu ganhei um livro de gato, ganhei essa massinha, canetas, com apontador e com borracha embaixo. Para a Helena, um presente de Natal antecipado. E ela ganhou exatamente o que tinha pedido para o Papai Noel. Eu pedi material escolar. Não é só um estúdio. Deu cheio. Acho que eu tinha. Tinha isso em casa já? Não. Vai fazer a diferença para o próximo ano. É. O que tu achou desses presentes? Eu gostei muito. Os kits foram entregues por alunos voluntários da Rede Marista. Ao todo, são quase 600 aqui no Rio Grande do Sul. A Maísa tem 15 anos e diz que a experiência de voluntariado tem sido transformadora. Foi muito importante para sair dessa bolha, sabe? De que a gente vive muito numa realidade que às vezes a gente não percebe o que acontece no restante do mundo. Então, eu abri muito os meus olhos sobre isso. Ao longo do ano, ações sociais semelhantes também ajudaram toda a comunidade da ilha com doações de alimentos, roupas e itens diversos, principalmente depois das cheias do Guaíba. A Irani, mais conhecida como Curuca, trabalha há 25 anos na escola e conta que viu a água destruir o que conquistou com muito esforço. Agora, está recebendo apoio para recomeçar. Eu perdi tudo. Eu perdi meus roupeiros, minha cozinha, louça, quebrou tudo, caiu o armário. Eu recebi colchão para a minha cama, eu recebi alimento, roupa, não tinha roupa. E vale lembrar que não ganha apenas quem recebe uma doação. O relato dos voluntários da escola é de uma troca gratificante. Sempre que eu venho é desenho, é carimbinho, é assim, ó. É de coração, sabe? É muito bom esse carinho que a gente recebe. É realmente, acho que é isso que me faz continuar e não querer desistir disso. Feliz! E a gente volta a falar de economia agora, pois o ano está chegando ao final e muita gente está checando a poupança para ver o que economizou e o que ainda precisa poupar para realizar os planos de 2024. Quem guarda está de olho na taxa Selic, a taxa básica de juros da economia? Na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central neste mês, a taxa foi reduzida para 11,75% ao ano. A gente vai entender o impacto dessa mudança com o economista Flávio Fligias Pan, que se conecta conosco agora. Flávio, para a gente começar o papo, acho que é importante você explicar para a gente qual o impacto da taxa Selic em tantas esferas da vida do brasileiro. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. A taxa de juros básica, essa que o governo determina, o Banco Central, melhor dito, determina, é a taxa que rege todo o mercado financeiro. Então, nenhuma taxa do mercado financeiro vai ser menor do que a taxa Selic. Então, ela é a grande referência para nós, para as aplicações financeiras e para também, especialmente, as operações de crédito, de crediário, quando as pessoas vão para as lojas comprar e precisam de crédito, ou quando vão para o cartão de crédito, tudo tem base na Selic. Isso quer dizer, não obrigatoriamente, a taxa é exatamente a da Selic, essa que tu referisse de 11,75% ao ano. Mas é a partir dela que se constroem as taxas maiores que a gente vê a ir pela rua todos os dias. Então, quando baixa a taxa de juros, essa tal de Selic, isso é muito importante, afeta em toda a nossa vida e com repercussões as mais diversas. Então, por exemplo, o crediário tende a ficar um pouco mais barato, as empresas tendem a ter custos menores na área financeira e, portanto, conseguem eventualmente repassar essa vantagem para os consumidores. E, por outro lado, quem aplica dinheiro no mercado financeiro vai ter uma remuneração um pouco menor também, é claro. E, para quem está buscando, nesse momento, checar se ainda está valendo seguir, tendo rendimentos na poupança ou está pensando em fazer outros investimentos, como é que é a repercussão da Selic nessas operações? Tanto quando a Selic sobe como quando a Selic baixa, a gente tem a repercussão no mesmo sentido para quem aplica dinheiro no mercado financeiro. Agora, vamos ter clareza que os movimentos da Selic são movimentos muito lentos. Então, o Banco Central fez agora, recentemente, uma redução de 0,5 ponto percentual. Então, a taxa anual estava em 12,25, passou para 11,75. quanto que isso repercute? Para a gente ter uma ideia, uma aplicação de 10 mil reais na poupança a partir dessa modificação vai render em seis meses algo próximo de 16 reais a menos do que rendia antes quando o juro caiu. Então, veja, é um valor relativamente pequeno, ninguém vai ficar muito mais rico ou muito mais pobre por causa disso, falando em uma aplicação de 10 mil reais. então, todo o mercado acaba se movendo dessa forma. Nós estamos num momento de redução da taxa de juros. Então, já tivemos quatro reduções a partir de agosto e com certeza vamos ter mais reduções. A expectativa é que a gente acabe o ano que vem, portanto, daqui a um ano com uma taxa em torno de 9,25, 9% talvez. Aí sim, o impacto é um pouquinho maior. Estamos falando de hoje 11,75 para algo próximo de 9%. Então, aí um pouquinho maior, mas também não é algo muito significativo no sentido de fazer com que as pessoas fiquem muito mais pobres ou muito mais ricas por causa disso. Pode dar um alívio assim nas finanças, né? Ou mesmo nesses contratos, né? Como você falava de compra, pode interferir também em outras, né? contratações que as pessoas façam de crédito nesse longo prazo também? Todas as operações que se faz no mercado no dia a dia tem por trás de uma taxa de juros. Quando as empresas, por exemplo, dizem que o preço à vista é igual ao preço em prestações, que não tem juros, isso é mentira. A taxa de juros sempre existe em todas as operações financeiras. Se alguém fica diante dessa situação de uma loja dizer que a taxa de juros não existe, que o preço à vista é igual ao preço em prestações, deve exigir um desconto à vista sempre que fizer a opção pelo desconto à vista. Porque a taxa de juros está embutida, ela faz parte da nossa vida e, claro, quando ela cai, é muito bom para quem depende de crediar. é, Flávio, e para a gente fechar, a perspectiva para 2024, então, você acredita que é positiva para quem está precisando ter um ano melhor financeiramente? A gente entra no ano com esperança de ter boas notícias na economia? Sim, a gente está lentamente melhorando, esse ano de 2023 que está acabando agora foi muito melhor do que se esperava no início do ano, a economia brasileira está crescendo próximo de 3%, lá no início do ano se pensava que ia crescer 0,5%, então, uma diferença muito grande, isso gerou muito mais atividade do que se pensava, gerou muito emprego, a inflação caiu bem mais rapidamente também do que se projetava, isso melhorou a situação do orçamento das famílias em geral, enfim, estamos em processo de melhora, não é super acelerada essa melhora, mas é um processo que melhora e 2024 tende a permanecer fazendo esse processo de melhora. Notícia boa então, né Flávio? Vamos aguardar a chegada de 2024, obrigada pela sua entrevista, o economista Flávio Flingespão, uma boa noite, e nós ficamos por aqui com o Redação TVE, na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil, nós voltamos amanhã às seis e meia, uma boa noite, se cuide. e aí e aí e aí Obrigado.